Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 20 de janeiro, um dia que marca finalmente o retorno da Bundesliga 1, com um grande jogo aqui entre Leipzig e Bayern de Munique. Se você ainda não é inscrito, fica o convite para você assistir o vídeo até o final e se gostar, se inscrever e ativar as notificações. Às duas horas da tarde na Turquia, nós temos o Adana Demispor contra o Giresun Spor. Não são equipes que eu trabalho de maneira recorrente, toda semana, mas são equipes que costumam ter algumas características específicas que podem facilitar algum tipo de oportunidade. Por exemplo, o Adana Demispor é um time que briga na parte de cima da tabela aqui na Turquia e dentro de casa ainda é um dos únicos invictos, ele e o Trabzonspor. Então eu tenho seis vitórias em oito jogos, já me parece ser uma oportunidade. O Giresun Spor, que a gente já trabalhou ele aqui contra algumas outras equipes, tem duas vitórias apenas fora de casa em dez partidas e tem um dos piores ataques da competição fora de casa. Então, por si só, a gente já consegue aqui vislumbrar uma possibilidade de trabalhar contra o Giresun Spor. Os últimos jogos, entre eles, aqui nesse mesmo cenário, que é o mais interessante, a gente teve duas vitórias do Adana dentro de casa e nenhuma vitória do Giresun Spor fora de casa. Mas, quando a gente pega jogos do Giresun Spor fora de casa, a gente tem uma vitória contra uma equipe grande aqui contra o Fenerbahçe, que liga um pequeno sinal de alerta. Perdeu para o Basak Serri, perdeu para o Trabzonspor, mas venceu o Fenerbahçe. Utilizando um pouco do PDF de apoio, só para a gente se aprofundar um pouquinho mais nas estatísticas, o Adana foi o primeiro a marcar em 75% dos jogos que fez dentro de casa, falhou em marcar em apenas 13%, em 50% dos jogos é um time que não sofre gol, tá? Então, relativamente, é um time com muita confiança, que passa muita confiança. Um bom ataque, uma boa defesa, que tem um nível de agressividade no início muito bom. O Giresun Spor, 30% das vezes apenas ele foi o primeiro a marcar, ficou 10% apenas dos jogos sem sofrer gol e falhou em marcar em quase 30%. Tem uma defesa bem fraca e um ataque bem duvidoso. No primeiro tempo, a gente tem já uma discrepância bem grande, principalmente o número de gols marcados pelo adversário de apenas 1 e 7 gols marcados pelo Adana, 50% de vitória, nenhuma derrota e aqui do Giresun Spor, 50% de derrota. Nenhuma vitória, metade derrota. Me passo uma pequena confiança de que se o jogo, na leitura, for igual ao que o Giresun tem apresentado fora de casa no primeiro tempo, a gente pode ter uma oportunidade por aqui. No segundo tempo, eu tenho um crescimento exponencial do ataque do adversário, ou seja, eu continuo tendo bastante derrota, eu continuo tendo pouca vitória, até um pouquinho mais do que o primeiro tempo, mas eu tenho um ataque do adversário muito mais efetivo. Por mais que eu também tenha marcado, aqui no caso eu estou falando eu, o caso do Adana, né? O Adana também tenha marcado mais gols, quase o dobro, eu tenho um número de gols do adversário aumentando. E aí a gente pode comprovar isso nos momentos dos gols, olha isso. O time do Giresun Spor cresce demais a partir dos 71 minutos, tanto sofrendo quanto marcando gols. E também a partir dos 50 minutos, mais precisamente no segundo tempo, o Adana costuma fazer e tomar mais gols. Então pode ser um jogo mais para gols no segundo tempo e talvez um jogo para leitura de lei a pior equipe em campo no Giresun Spor no primeiro tempo. Obviamente sempre atrelado à leitura de jogo. Às 16h30 na Alemanha, que saudade, Bayern de Munique e Leipzig, finalmente um jogo da Bundesliga 1 retornando. Depois de toda aquela paralisação por conta da Copa do Mundo, a gente teve também esse período de férias na Alemanha. Agora a gente já tem de volta a primeira divisão. Um jogo muito difícil, a gente tem as duas equipes talvez nos seus melhores momentos, né? Se a gente pegar dos últimos jogos o que vinha acontecendo. O Bayern de Munique assume ainda a liderança, se eu não me engano, na rodada 13, se eu não estou enganado. Foi quando o União Berlim ali começou a ratear, o União Berlim chegou a ser o líder e não ia aguentar, né? Para quem acompanha a primeira divisão sabe que o União Berlim não iria aguentar aquela pressão. O Bayern de Munique botou seta para a esquerda, acelerou e passou e, pelo visto, vai em busca, obviamente, de mais um título. Mas tem uma briga interessante, principalmente com o Leipzig, que é um time que melhorou muito depois de troca de treinadores e que veio fazendo uma temporada, vamos dizer assim, de recuperação. Se a gente pegar o Leipzig dentro de casa, é o melhor mandante da competição com nenhuma derrota, né? Sempre foi um time muito forte, mas essa temporada tem sido ainda mais. E como visitante, o Bayern de Munique é o melhor visitante. Então nós temos um time em excelente fase, o outro numa fase também espetacular. O que faz com que essa cotação do Bayern seja mais favorita? Favorita, obviamente, é o peso da camisa do Bayern e como o Bayern tem tratado o Leipzig nos últimos jogos. Quatro confrontos, aliás, cinco confrontos, quatro vitórias do Bayern, tanto em jogos onde o Bayern faz em casa, quanto em jogos onde o Bayern vai visitar o Leipzig na casa dele. Então se tem uma equipe que consegue tirar essa invencibilidade do Leipzig, provavelmente seria o time do Bayern, tá? Das últimas, uma, duas, três, quatro vezes que se enfrentaram, tivemos ambas marcam, tivemos over 1,5, 2,5 também entra com bastante facilidade. Somente aqui em 2021 que a gente teve 1x0 para o time do Bayern. Então costuma ser um jogo muito pegado, sempre foi um objetivo muito grande do Leipzig bater no Bayern, tentar destronar o Bayern de Munique na Alemanha, mas é sempre muito difícil. Eu geralmente para esse jogo venho trabalhar a correção de preço, eu já venho um pouco envesado para o lado do Bayern e geralmente direciono o meu trabalho contra o adversário do Bayern de Munique. Mas é uma cotação arriscada, porque o Leipzig dentro de casa é muito forte, tem um contra-ataque realmente muito, muito bom, tem boas bolas aéreas. Em alguns momentos o Bayern de Munique pode ter dificuldade, por quê? O Neuer machucou a perna esquiana depois da Copa do Mundo, se eu não estou enganado, acabou quebrando a perna, e o Bayern vai jogar com um goleiro reserva. E se for o goleiro que eu estou pensando, que é um goleiro que a gente costuma até brincar, que ele chama gol, que ele foi goleiro do Hamburgo na segunda divisão, ele é um goleiro realmente que acaba tendo um pouco de dificuldade. Então a zaga do Bayern pode bater alguma cabeça, eu estou mais inclinado por aqui, se for para trabalhar match shots, para ter totalmente uma atenção para esse jogo, não ficar olhando para o lado, só vai ter aqui mais um jogo da Bélgica no mesmo horário. Então ficar bastante focado para encontrar a janela de superioridade do Bayern para poder estar dentro do mercado, porque o Bayern de Munique ele mostra quando ele vai acelerar, ele não é um time que acelera do nada. Mas eu não descarto também de trabalhar alguma coisa a favor de gols. Só para a gente contextualizar esse PDF de apoio, vocês conseguem ver aqui que o Leipzig saiu na frente em 100% das vezes dentro de casa e não falhou em marcar em nenhuma partida em casa. O Bayern saiu na frente fora de casa em 75% das vezes, também falha muito pouco em marcar. Dois excelentes ataques, duas ótimas defesas. Não temos tanta discrepância aqui no primeiro tempo, pelo menos do que a gente tem visto, mas o Bayern tem uma queda e tem demonstrado isso mesmo, uma queda no segundo tempo fora de casa. Não sei se vai acontecer de novo, o Leipzig continua numa rotação, num giro muito forte, mas o Bayern tem tido uma queda no segundo tempo. Vamos ver o quanto esse desfalque do Neuer vai de fato prevalecer na equipe, o quanto isso traz de queda de qualidade para a equipe, porque o Neuer realmente faz diferença nas suas defesas. Mas por si só, eu ainda acho o Bayern um time favorito. E se eu não encontrar essa janela de superioridade do Bayern, é bem provável que eu trabalhe o mercado de gols. Mas muito cuidado, acho bem provável que o Leipzig também consiga marcar por aqui. Acho que a gente pode ter um bom jogo nessa reestreia da Bundesligão. Às 16h45 na Bélgica, nós temos o líder Genk contra o Eupen, que é o 15º colocado, vocês estão vendo aí debaixo do monitor. Como mandante, o Eupen tem 3 vitórias em 10 jogos. São 7 derrotas, um time que não empata. E como visitante, o Genk é o melhor visitante da competição. É líder e melhor visitante, com um dos melhores ataques, 8 vitórias em 10 jogos. Por si só, então a gente já tem um cenário mais ou menos definido, que seria vir para trabalhar contra o Eupen. Não é uma equipe, o Genk, que eu trabalho com frequência, mas é uma situação de oportunidade. Sexta-feira geralmente são dias um pouco mais vazios. Se a gente pegar os últimos jogos entre eles, o Genk venceu 4 e perdeu 1. E nesse mesmo cenário, justamente aqui, com o Eupen em casa, temos uma vitória do Eupen e uma vitória do Genk. Jogos também com uma incidência de gols. O Over 1 e meio bateu aqui nas últimas 5. Se a gente utilizar o PDF de apoio, fica bem mais fácil para perceber como o Genk tem sido mais efetivo fora de casa. Quase 70% das vezes saiu na frente. Apenas 11% das vezes o time falhou em marcar dentro de casa. O Eupen é um time que falha muito em marcar. Só fregou com constância. Não sai na frente com constância. Tem uma defesa realmente muito fraca. E existe uma discrepância visível, tanto no primeiro quanto no segundo tempo das duas equipes. Principalmente no primeiro, porque aqui eu tenho um Genk um pouco mais forte. Mas se a gente for levar para o segundo, a gente tem um Eupen um pouco mais fraco na segunda etapa. Provavelmente com queda de rendimento físico, com 60% de derrota. Então, de maneira geral, se você vir para trabalhar os 90 minutos, é muito provável que você encontre uma janela de superioridade do Genk para trabalhar aqui contra o time do Eupen. Só um pouco de cuidado com essa questão dos gols que esses últimos confrontos entre eles têm demonstrado. O Ambas Marko entrou aqui em 3 dos últimos 5 e a gente teve realmente o Eupen marcando com uma determinada frequência. Então isso pode ligar um pouco o sinal de alerta por aqui. Mas de maneira geral, eu venho para tentar trabalhar e se ele é a pior equipe em campo no time da casa. Às 18h15, em Portugal, nós temos Sporting e Vizela. O Sporting ainda tenta alcançar, de alguma maneira, o líder Benfica. Não é uma tarefa fácil, até porque já realmente já houve uma distância bem grande. O Sporting tem 9 vitórias em 16 jogos. Não é uma das melhores campanhas do Sporting. Está longe disso. Mas como mandante, ainda é um time com 6 vitórias em 7 jogos que tem a melhor defesa da competição, com apenas 4 gols sofridos e 19 marcados, junto com o próprio Casapia, aqui pelo que eu estou vendo. Como visitante, o Vizela tem 3 vitórias em 8 jogos. Não é um time que marca nem sofre tanto gol. É um time na média. Então, por si só, a gente já tem um cenário que pode ser interessante para tentar buscar um back ao Sporting, principalmente no primeiro tempo. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Sporting venceu as últimas duas, inclusive com esse cenário aqui dentro de casa. Nas duas vezes não tomou gol. O Sporting, em casa, vem de 5 vitórias seguidas, inclusive uma vitória contra o Braga e contra o Guimarães, que são equipes mais fortes. E o Vizela, fora de casa, uma vitória apenas contra o Passos de Ferreira, duas derrotas seguidas contra Porto e Famalicão. A gente tem que lembrar também que o Sporting vem de um empate muito importante contra o Benfica fora de casa. Isso é um tipo de resultado que dá um ânimo. Óbvio que o interessante seria a vitória no derby, mas que dá um ânimo. E eu venho para esse jogo para tentar buscar esse back ao Sporting. Aqui o Sporting dentro de casa sai na frente 71% das vezes. O Vizela fora em 50%. Isso é um pouco preocupante. E as duas equipes falham pouco em marcar dentro e fora de casa, respectivamente. Então, toma um pouco de cuidado, que por mais que o Vizela marque poucos gols, ele pode ferir o Sporting aqui em algum momento. A gente tem uma discrepância muito grande no primeiro tempo, onde o Sporting só sofreu um gol e marcou 10, venceu 71% dos jogos. E o Vizela só venceu 25% dos primeiros tempos, mas é um time que perde pouco. No segundo tempo, continuamos com uma determinada discrepância. O Vizela cai de rendimento, sofre mais gols, mas também acaba marcando um pouquinho mais de gols. De maneira geral, é essa ofensividade, é essa superioridade que eu busco no Sporting, mas de preferência se isso acontecer na primeira etapa, para que eu consiga explorar esse mercado um pouco mais estabilizado para tentar buscar esse back ao Sporting. E para finalizar os nossos jogos extras dessa sexta-feira, uma possibilidade de você adicionar mais alguma coisa na sua grade de trabalho, se você tiver tempo sobrando, ou de trocar alguma possibilidade de trabalho, caso você tenha uma dificuldade na leitura. Às 15h, para quem gosta de Bundesliga, e principalmente Bundesliga 2, temos aqui um jogo da terceira divisão da Alemanha, que é muito parecido ali o contexto, o Vitória Colonna contra o Sarbrücken, jogos geralmente muito parelhos, com muita incidência de espaço para gols, então pode ser interessante. Às 16h, um jogo para você que está aprendendo mais sobre o trade, trabalhando correção de preço, Arouca contra Portimonense, não tem nenhuma discrepância entre as duas equipes, então acho que pode ser um jogo mais para leitura sem viés. Maiorca e Celta de Vigo pela La Liga, também um jogo lá debaixo da tabela, o Maiorca em casa não faz boa temporada, e o Celta fora também não é nada de especial, então é um jogo também sem viés. E às 17h10, a gente tem o Marseille contra o Rennes pela Copa da França, se eu não me engano é 16 avos essa fase da competição, muito cuidado, são duas boas equipes, o Rennes venceu o PSG no último jogo que fez com ele na Ligue 1, o Marseille também é um time muito bom, não sei se as duas equipes vão colocar o time titular ou não em campo, mas se for confirmado os times titulares, muito foco na leitura de jogo aqui, não venham enviesados só pela fase, olha só, a gente tem vitória do Rennes, vitória do Marseille, vitória do Rennes, geralmente são jogos bem complicados, o Marseille nos últimos 10 jogos só perdeu duas partidas, e o Rennes também nos últimos 10 jogos só perdeu duas partidas, então pode ser um jogo sim, se as equipes levarem a série com escalação, até um jogo interessante para trabalhar alguma correção por aqui. Música Música Música